Uma velhinha chega ao médico e diz Ai doutor, esse problema de gases estão me aborrecendo muito Mas graças a Deus que eles não cheiram e são sempre silenciosos Pra lhe dar um exemplo, eu por exemplo, desde que eu cheguei aqui eu já soltei uns 20 pelo menos O senhor não notou nada né, porque eles não cheiram e são silenciosos Diz o médico Sim, sim, mas leve essas pílulas e volte na semana que vem Na semana que vem a senhora regressa lá Doutor, não sei que diabo de remédio o senhor me deu Que agora meus gases, embora silenciosos, fedem terrível peito Diz o médico Bom, já curamos o seu olfato Agora vamos tentar cuidar do seu ouvido Já fui cinzeiro, fui coqueiro, paliteiro, fui mangueira de bombeiro, fui panela de pressão